Sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada Receitas Surpreendentes na Air Fryer. Eu sou Keila Ribeiro e hoje vamos preparar uma receita prática e deliciosa. Pão com linguiça na Air Fryer. Pão com linguiça é perfeito para qualquer ocasião. E o melhor de tudo, você pode aproveitar o pão amanhecido que tem aí na sua casa. Vamos evitar desperdício e transformar algo simples em uma delícia. Então se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade dessa temporada surpreendente. Vamos aos ingredientes. Aqui temos pão francês, pode ser aquele que sobrou de ontem. Linguiça toscana e você pode escolher a que mais gostar. Pode ser apimentada de frango do jeito que preferir. Queijo mussarela para deixar tudo ainda mais gostoso. E orégano para dar aquele toque especial. Primeiro, corte o pão francês ao meio, como se fosse fazer um sanduíche. Agora, vamos desfazer a linguiça e colocar numa tigela, porque queremos somente a carne. Para ficar surpreendente, vamos misturar um pouco do queijo com a carne. Espalhe essa mistura em cada metade do pão. Com o pão bem recheado, adicione mais queijo mussarela por cima. Para finalizar, polvilhe orégano a gosto. Aqui vai uma dica. Você pode variar nas ervas. Usar manjericão, tomilho para dar um toque diferente. Agora, vamos levar os pães para a airfryer que já está pré-aquecida a 180 graus. 10 a 12 minutos serão suficientes. Ou deixe até dourar. Enquanto nossos pães com linguiça estão assando, queremos saber qual a sua receita favorita na airfryer. Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, essa receita é prática e rápida. Perfeita para um lanche rápido ou um jantar diferente. Pronto, nossos pães com linguiça estão douradinhos e com certeza deliciosos. Olhem só que maravilha! A linguiça está bem cozida e o queijo derretido. Está irresistível! Se você gostou dessa receita, já deixe seu like e compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma receita dessa temporada surpreendente na airfryer. Quando fizer, poste uma foto e marque nosso perfil, arroba Receitas Cristal no Instagram. Te esperamos na próxima semana com mais uma receita surpreendente na airfryer. Eu já vou experimentar porque estou com água na boca. Hummm! Hummm!